Olá, meu nome é Adriana e eu sou técnica da marca Pérola Negra. Hoje nós vamos apresentar para vocês o passo a passo do kit de progressiva Gold Therapy. Uma progressiva livre de formol, em sua fórmula à base de queratina, ele reduz o volume enquanto hidrata profundamente, deixando com suavidade os fios. Nós vamos iniciar agora o nosso passo a passo, mas primeiro nós vamos fazer um diagnóstico capilar. A nossa modelo tem fios de cabelos negros, o cabelo dela é ondulado na raiz e cacheado nas pontas. Nós vamos iniciar o nosso passo a passo lavando os cabelos. Com isso nós vamos utilizar o shampoo da Pérola Negra Antiprogressiva. Em sua lavagem, ele remove os resíduos de outros procedimentos químicos, lavando e hidratando o cabelo. Após lavar, vamos secar 100% o cabelo. Após secar 100% os fios, vamos dividir o cabelo em 3 partes e aplicar o produto mecha-mecha. Música Agora nós vamos iniciar o terceiro passo, que é a finalização. Nós vamos escovar o cabelo e pranchar mecha a mecha. Legenda Adriana Zanotto